Oi gente, então ó, dia 13 de setembro, às 13 horas, vai começar aqui dentro do canal da Rádio TV Menorá uma sessão de aulas aí de Carrom. Convido você a estar participando, você que deseja aprender Carrom, você aí que está com dificuldades e que quer contribuir dentro da tua igreja ou dentro de algum grupo familiar que você participa na parte rítmica, vamos ter agora a aula de Carrom e você pode ser mais um dos nossos alunos. Acompanhe com a gente aí, 13 de setembro, às 13 horas.